Queria comentar com vocês uma ferramenta ou um instrumento que nos ajuda a saber quais são as nossas áreas de desenvolvimento. Aqui nós chamamos janela de Johari, que vem da abreviação de duas pessoas que desenvolveram esse quadro, essa abordagem. Joseph Luft, aí vem o Jô, e o Harrington Egan Harrington, então ficou Jô Ari, essa abreviação, janela de Johari. Eles desenvolveram essa abordagem no ano 1955. Como explicar esse quadro? Vamos olhar para esse eixo de baixo horizontal, aquilo que as pessoas, os outros, conhecem de nós e desconhecem de nós. Então, duas colunas, uma que os outros desconhecem e outras que conhecem. E a outra, é o vertical, é o relativo que eu conheço. Aqui já estou apontando, as pessoas conhecem, por exemplo, que eu sou um cara bem comunicativo, alegre e expansivo. E eu me dou conta, eu, no meu autoconhecimento, me dou conta de que também tenho essa capacidade de comunicação, tenho essa capacidade de empatia com as pessoas. Então, se há uma conjunção do que eu conheço com o que os outros percebem daquilo que eu estou fazendo, ou me comportando, essa é a nossa zona aberta, o eu público, conhecido. Vejamos agora o outro quadrante, que as pessoas, os outros desconhecem. E eu conheço, por exemplo, eu tenho algumas habilidades, tenho alguns cuidados, tenho algumas atenções, que de fato acabam dando resultado na minha vida, conhecimentos e desenvolvimentos, mas as pessoas desconhecem de que eu utilizo esses artifícios. é o meu eu fechado, uma zona oculta, desconhecida para as outras pessoas. Ora, se os outros desconhecem, e eu também desconheço, uma zona inconsciente, o eu desconhecido, que nós nem menos sabemos. Talvez aflore esse conhecimento, essa zona inconsciente, em algum momento, em alguma dificuldade, em algum obstáculo, em uma nova tarefa, que nunca chegamos a desenvolver, e ali pode aparecer a zona, em zona aberta, ou, para nós mesmos, em zona oculta. Mas a zona inconsciente é aquela em que não há conhecimento próprio, e não há conhecimento dos outros, de competências, incompetências, áreas pessoais de conduta e de comportamento, que são desconhecidas, tanto pessoal como para os outros. Bom, agora, existe uma outra dimensão, que é a mais importante aqui de todas, que nós temos que analisar e descobrir o que está acontecendo. Que eu, no meu conhecimento próprio, do meu comportamento, das minhas habilidades, das minhas competências, eu desconheço essa área. E o perigo está aqui, que nós podemos desconhecer coisas que são relevantes para a eficácia da vida profissional ou do relacionamento interpessoal. E as outras pessoas conhecem, sabem, e nós desconhecemos. Então, nós chamamos isso de zona cega, ou do eu cego. Por isso, é necessário feedbacks para que nós conheçamos como é que os outros apreciam, conhecem os nossos estilos de conduta. Por exemplo, como é que eu estou lidando no relacionamento interpessoal, numa atividade de projeto na empresa. Como é que eu estou lidando, por exemplo, com o reconhecimento das atividades boas que as pessoas fizeram, então, os prêmios, o reconhecimento, as atenções, os elogios que fazemos. E pode ocorrer que nós tenhamos uma zona de desconhecimento aqui, do nosso eu, porque somos mais pessimistas e estamos mais centrados na correção do que surpreender as pessoas nas tarefas que fizeram bem. E isso pode motivar profundamente as pessoas na atividade profissional. Então, é importante darmos uma parada sobre essa janela de Johari e, através de questionários que nós vamos fornecer nas outras, nas outros módulos, através das qualidades específicas que nós temos que fazer avaliações, procurar os feedbacks. Nós vamos falar da necessidade de feedback, isto é, de retorno, tanto dos nossos superiores, como dos nossos pares, como também daquelas pessoas que são as nossas subordinadas. Então, vamos agora pensar um pouquinho esse slide. Eu já abordei no nosso primeiro módulo. Vou passar rapidamente, porque nós conhecemos nossos pontos fortes e nossas áreas. aqui vocês lembram que é a percepção com relação aos outros e aqui a percepção própria com relação a áreas de melhoria ou gaps. Então, se nós conhecemos, se as pessoas conhecem como pontos fortes a nossa capacidade de comunicação, ou nossa ordem, ou nossa capacidade de análise, e nós também não percebemos como área de melhoria, então, nós precisamos desenvolver esse ponto. Vejamos aqui, nós precisamos apoio para o crescimento naquela área, se nós vivemos na percepção própria, que estamos, desculpa um pouco a repetição aqui, só para deixar um pouco mais claro. Aqui é pontos fracos, não é? Desculpa, pontos fortes. Aqui pontos fortes. Se coincide na percepção dos outros, pontos fortes, e na percepção pontos fortes, nossa, vai ocorrer, já vamos adiantar aqui, continuidade e busca da excelência. Então, pontos fortes na percepção própria e pontos fortes na percepção dos outros. Então, continuidade na busca da excelência. Aquilo é um ponto forte, já conseguido. E nós temos aqui, quando nós, na percepção dos outros, vemos que essa área, por exemplo, nós não somos pessoas que tenham ordem ou capacidade de gestão de tempo, e nós pensamos que aquilo é um ponto forte nosso, então, é um choque quando recebemos um feedback. São as áreas que nós temos que mudar. A partir de agora, nós temos que deixar de fazer coisas que estamos fazendo, que prejudicam, são áreas de melhoria, ou então, adquirir novas competências. Bom, isso nós já vimos, mas é importante para a avaliação de desempenho. E a abundância comportamental exige sair do estágio de inconsciência dos defeitos, para uma consciência de falhas, defeitos. É necessário a aceitação das nossas limitações, portanto, humildade. Depois, da zona de consciência das nossas gaps, defeitos ou limitações, para mudar e começar a adquirir qualidade, nós temos que dispor-nos a movimentar-nos de dois para três. E se nós queremos ter qualidades bem arraigadas, exige-se o quê? Hábitos adquiridos a trabalho de repetição de atos. E qual seria o caminho? Basta saber, não é suficiente. O cara sabia, mas não pôs em prática. É preciso saber e é preciso, portanto, querer. Saber e querer é suficiente? Ainda não. É preciso pôr em prática, fazer, e aí se adquirem as competências ou qualidades. Coloquei aqui uma outra referência, desculpe a insistência, mas é para que aqueles que estão se enveredando pelo empreendedorismo, a inovação, a montagem do plano de negócio, o desenvolvimento de competências do empreendedor, é fundamental um ponto de partida entre as várias obras possíveis e muito boas que há. essa daqui montei para aqueles que estão querendo começar os seus negócios. Também vocês têm aí o endereço da Inter Saberes que vocês podem entrar lá para dar uma verificada nesse material que eu recomendo vivamente. E aí